Talvez esse seja o texto mais fácil que eu resolvi escrever. Isso porque, normalmente, trago algo que se aprofunde em determinado tema, mas hoje será diferente. Ao longo do tempo, com o canal, eu percebi o que eu realmente gostava de fazer em relação aos jogos, além de jogá-los, e é falar sobre eles. E hoje eu estou aqui para falar de mais um jogo e pelo título, você já sabe qual é. Só não esquece de deixar o seu like se curtir o vídeo e se inscrever para não perder outros vídeos como esse. Sea of Thieves é um jogo extremamente interessante. E como avisei anteriormente, não vou me aprofundar em coisas técnicas até porque é muito fácil entender o porquê de eu considerá-lo assim. O simples fato de jogar Sea of Thieves é maravilhoso, ainda mais quando você o joga da maneira que ele pede para ser jogado, e é acompanhado. Então, partir para uma aventura nesse jogo, na pele de um pirata, traz uma experiência de jogo que, ao invés de te prender em quests e bilhões de ícones na sua tela ou mapa, tudo acontece de maneira orgânica. Toda ação vem com uma reação dentro do jogo, e mesmo quando você não faz nada, o mundo ao seu redor, mostra que você não está ali sozinho. Acompanhado por amigos, partir para uma aventura que tinha como objetivo capturar o tal do Megalodonte. Uma criatura que aterrorizava os mares de Sea of Thieves. E como num bom simulador de pirata, que é, não tínhamos uma linha traçando um caminho a ser seguido, a única coisa era a ilha marcada no mapa. Como chegaríamos lá? guiados pelos pontos cardeais presentes na bússola do navio e do mapa. Mas, se pudéssemos dar um nome a nossa tripulação, ela seria déficit de atenção. Isso porque, um dos principais sintomas do DDA é a impulsividade. Então, se seguir uma linha traçada pelo jogo, com um medidor de quanto tempo falta para chegar no objetivo, já é difícil. Imagine estar solto em mar aberto, com a possibilidade de ir onde desce na telha. Primeiro, uma embarcação naufragada chama a atenção. Paramos o nosso navio para ver o que era e quem sabe recolher algum tesouro. Depois, resolvemos parar em uma ilha, pois precisávamos de madeira para conceitos futuros em nossa embarcação e munição por nossos canhões. Sem falar de comida, pois é com ela que recuperamos nossa vida. Só que daí, nessa mesma ilha, ao matar o Capitão Caveira, encontramos um mapa do tesouro. Isso fez com que uma busca pela ilha iniciasse, pois o objetivo era encontrar o prêmio. Então, tomados pela ganância de um pirata, resolvemos parar em outra ilha para coletar mais suprimentos. O barquinho que encontramos na ilha anterior se mostrou bem útil, o que nos ajudou a levar muito mais itens do que estávamos imaginando. Resolvemos, então, focar na missão, o tal do megalodonte. Mas aí, no meio do caminho, surge um navio pirata de esqueletos. Demos início a uma batalha contra a embarcação inimiga, levando vasta vantagem no duelo. Afundar a embarcação da tripulação de caveiras nos rendeu mais baús de tesouro. Isso nos fez mudar de objetivo. Agora, precisávamos entregar esses baús, pois corrimos um risco enorme de sermos atacados e, como consequência, deveria perder tudo que havíamos pego. Quilômetros a frente, encontramos o Plunder Outpost, local onde faríamos a troca dos itens por dinheiro. E enquanto fazíamos as nossas entregas, nosso navio sumiu. Um jogador apareceu, começou a nos atacar e aí fomos forçados a eliminá-lo, mas a dúvida ainda se aparelava no ar onde estava o nosso navio. Então, utilizamos uma mecânica para atingir se afetives. Toda vez que você se distancia muito de sua embarcação, uma sereia aparece e te leva até o seu veículo. E para o nosso espanto, nosso navio estava em chamas, destruído, praticamente naufragado. Corremos feito loucos para não perder tudo que havíamos conseguido até aquele momento. Apagamos o fogo, fogo, tampamos os buracos, consertamos o mastro e até o timão havia sido danificado. A minha vontade era de caçar o filho da mãe. Mas, obviamente, ele já estava bem longe ou até tenha saído do jogo. Voltamos ao foco inicial, o Megalodonte. Mas nada é do jeito que a gente quer. Como eu falei antes, o jogo quer mostrar que vocês têm um lugar que funciona além do jogador. E entre a a gente, em nosso objetivo, fomos engolidos por uma tempestade assustadora. O céu foi tomado por uma escuridão repelante e o mar ficou imensamente selvagem. Pilotar a embarcação era quase impossível. A bússola girava eternamente. O timão girava sem encontrar um fim. Um som de algo batendo abaixo do navio ecoava para a estrutura do veículo. Até um forte fantasma surgiu no meio da tempestade. Depois de um tempo, conseguimos escapar para só cair novamente em outro embate contra outra embarcação de caveiras. Depois de eliminá-las, aí sim, seguimos com o foco no tubarão monstro. Estávamos no local certo, invocamos a fera e, enfim, ela surgiu. Mas não foi como estávamos esperando. Bem, que a gente ia morrer isso era um consenso. Mas lutamos bravamente até que a criatura sumiu. Resolvemos então dar uma pausa. Foram 4 horas diretas em um jogo como o Sea of Thieves que aparentemente se mostra simples. Gente, o que está acontecendo? O que? O navio afundou! Leandro! O que você fez? Eu não fiz nada, cara! Tá louco! Por que você não cuidou do barco? Ah não! Era o barco que estava chorando arrombado, Leandro! Ele estava afundado em cima, cara! Não tinha como ele estar afundado, pô! Estava seco embaixo! Então como é que afundou essa merda? Mas aí existe essa liberdade para criarmos a nossa própria narrativa. Pegamos emprestar as mecânicas do jogo como se fossem itens de uma peça de teatro para construir a nossa própria história. O mundo a nossa volta é incrível e curiosamente imersivo. O mar é um personagem a parte. A gente sempre fala que essa é a água mais linda já vista em um videogame. Ele é vivo, poderoso. Ele te passa uma sensação de realmente estarmos em alto mar. Ele varia de comportamento. Em momentos, ele é calmo, apenas nos deixando passar por sua superfície. Em outros, ele é bravo, violento, nos alertando de quem é que manda no pedaço. A variação climática é outro charme em Sea of Thieves. Mais um lembrete do seu lado orgânico, da sua aleatoriedade. Podemos passar uma viagem pela manhã e só alcançar o objetivo pela noite. O detalhe é que Sea of Thieves não possui um tutorial. Tudo é feito à base do vá lá e descubra. As decisões do que fazer e quando fazer é de autonomia do jogador. Em nenhum momento o jogo te prende para fazer o que ele pede. Isso me lembrou de algo que precisei pesquisar em uma das minhas aventuras de querer ser escritor. Eu comecei a escrever sobre a história do Barba Negra alguns anos atrás. E além de fazer uma pesquisa sobre o famoso pirata inglês, me aprofundei na pirataria em si. E foi aí que eu descobri as 11 regras de conduta pirata criada em 1722 pelo pirata escocês Bartolomeu Black Bart Roberts. Uma dessas regras diz que Todo homem deve manter suas armas, facas e pistolas limpas e preparadas para a ação. E isso era algo que fazíamos automaticamente. A cada viagem ou após cada embate, fazíamos uma ronda pelo navio, vendo se algo precisava de conserto e se todos os canhões estavam carregados. Sem contar a primeira regra criada por Black Bart, onde todos os piratas possuem direito a voto. Tudo bem que essa regra se aplicava às previsões, mas a gente usava isso para decidirmos quais deveriam ser os próximos passos. O que se aproxima das regras de conduta pirata do próprio CFTives, mais precisamente o artigo 4. Cada membro da tripulação deve ser respeitado igualmente e ser livre para agir, dar sua opinião e votar nas questões pertinentes à viagem. Outro detalhe é o seu estilo de arte caricato e a preocupação de mostrar apenas o necessário para não estragar a experiência com o jogo. E isso a gente pode levar para o lado do design por subtração, que eu já falei aqui no canal nesse vídeo aí. Manter o estilo de arte fora dos padrões do realismo, pendendo mais para o estilizado, que segundo Kim Ava, artista de ativos em meio ambiente, o desenvolvedor fica livre para brincar com as formas e cores, exagerar ou remover detalhes para melhorar a aparência em qualquer direção. Com isso, é possível focar apenas no que interessa no visual, para que a experiência do jogador com o jogo não seja prejudicada. E tudo isso colaborou para o tal conceito chamado diegese, que é o espaço e o tempo onde as relações da narrativa se constroem e se tornam coerentes. Mesmo que a gente esteja falando de um universo fantasioso, ajudasse a nos manter horas no mundo de CFTives, sem que nos sentíssemos enganados por algo presente nele. O jogo nos mostra os seus conceitos e leis, e a gente só precisa atuar dentro daquele mundo. Mas outra coisa bem importante é como eu jogo o jogo. Nós aventuramos pelos mares da história de CFTives apenas uma vez por semana. É um jogo que eu não sinto falta de jogar, mas quando estou jogando, me sinto animado por estar nele. Se eu adotasse um ritmo de jogo diário, facilmente me cansaria, pois existe uma repetição cada de eventos, mecânicas e sistemas de missões. E isso me faria largar o jogo antes de poder absorver tudo de legal que há nele. E caramba, eu comecei falando que não ia me aprofundar em coisas técnicas. Fui traído pelo DDA novamente. Fui traído pelo DDA, Fui traído pelo DDA, Fui traído pelo DDA.